DJ GFDC da caixa pro mundo porra É o DJ Bruno Prado É o canal hit dos bailes, só o Mandelão avançado Pega na, pega na, pega na Pega na, pega na, pega na Pega na, pique-se-ca Pega na, 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 pega na, pique-se-ca Faz minha pica de xilique Faz-me a Pikachu Pega na Pikachu Faz-me a Pikachu Pega na Pikachu Pekiz checa Pega na Pega na Pega na Pega na Pega na seis Pekiz checa Pekiz checa Tô com meu estilingue Com duas polinha Mirando bem no centro do buraco da chequinha Bota catacataca Garapique cheque Faz minha pica de estilingue No estilingue nas novinhas O estilingue nas novinhas O isquilique na tovia O isquilique na tovia E DGFDC da Caixa Pro Monto porra É o DJ Bruno Prato O Magico do P Pega na 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 Pique estica E faz minha pica de xilique E faz minha pica de xilique E faz minha pica de xilique Ataca o meu estilingue, tô com duas folhinhas Mirando bem no cair do buraco da chequinha Botar catacata cada gana, pegar a點 que xíquinha Tocou com meu estilingue, com duas polhia Mirando bem no cair, do buraco da tchequinha O estilique nas novidas O estilique nas novidas O estilique nas novidas O estilique nas novidas O estilique nas novidas